A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como orientadora, eu observo que os estudantes têm um interesse em passar a maior parte do tempo possível dentro do laboratório. E a pesquisa aplicada possibilita ter uma quantidade grande de estudantes interessados na pesquisa, em aumentar a sua bagagem de conhecimento acadêmico, e não apenas porque ele pode receber uma bolsa. Geralmente, o pessoal de zona rural não tem visibilidade do que vai ser futuramente. Talvez fique na roça. E aqui no UF eu aprendi que a gente sempre tem oportunidade na vida. A área naval é uma área bem voltada para homens, um mercado bem masculino. Não existia esse curso aqui na época que foi construído o estaleiro. Pode ver que hoje em dia a maioria do pessoal lá é pernambucano e pojucano. As aulas práticas, em conjunto com as teóricas, proporcionaram aprendizado que eu pudesse aplicar hoje no meu trabalho. O curso de automação fez toda a diferença, pois antes de concluir o curso eu não estava empregado. Para mim ia ser apenas o curso e mais nada. Eu participei do Bolsa Permanência e ganhei também o Bolsa do Núcleo de Arte e Cultura. E dinheiro é uma coisa que está complicada em casa, porque é um salário mínimo para quatro pessoas. É um meio de formar mais humanos. O que a gente observa é que os estudantes que participam dos projetos de pesquisa, há uma melhoria no seu rendimento, o coeficiente de rendimento escolar. Então a gente observa que existe essa relação entre a pesquisa aplicada e uma facilidade na inserção no mercado de trabalho. Eu decidi fazer o curso técnico, porque eu pude ter um contato a mais com o laboratório, que meus colegas não tinham. Você tem que correr atrás, porque nada vem fácil, principalmente da pessoa que é de origem mesmo. Fazer pesquisa a gente tem que ter amor. É uma área que corre na minha vera. É uma coisa que eu gosto e está me ajudando. Eu quero ser professora de Química do EFPR. Levantou a minha autoestima. Esse curso realmente trouxe uma grande transformação social na minha vida. E aí E aí Obrigado.